Satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar. O programa Quatro Linhas está no ar de bate-bola. Essa bola que não para. A renovação da comunicação esportiva está na área, atacando na internet. E vamos começar na onda do hip-hop para aumentar o nosso ibope. Vinícius Faustini, o tempo e o placar diário de um salafrário chegou para eternizar. Salve Flávio! Meu destaque é para a noite de jogaços que tivemos ontem na Copa América. Na partida das 7h15, o emocionante 3x3 no jogo entre Paraguai e Venezuela. Com direito a paraguaios abrindo dois gols de vantagem e venezuelanos igualando o placar nos últimos cinco minutos. O jogo só acaba quando termina, já diria o Chacrinha. E às 15h para as 10h, o jogo da redenção da seleção brasileira. Um 4x2 com doses de tensão diante do Equador. Tá certo, Vinícius! Fernando Diniz, tabelando de primeira, na cara do gol ele não marca bobeira. Bom, Flávio, Vinícius, amigos ouvintes. Bom, gente, meu destaque inicial vai um pouquinho na radeira do Vinícius, né? O meu destaque inicial vai para a seleção brasileira, que enfim teve uma boa atuação, apesar das falhas do Júlio César, né? E fez um 4x2 e aí tem tudo para se encaminhar bem no resto da Copa América. Tá certo, agora deixa comigo, fé em Deus, vamos chegar. Eu sou o Flávio de Sá, comunicação está no ar. O meu destaque é sobre o Caio Martins. É entregue a Niterói. Caio Martins, o ex-estadio do Botafogo. O Botafogo, ele abriu mão, né, de Caio Martins. Está tudo concentrado em General Severiano e em Marechal Hermes, né? Sem utilizar o Caio Martins, o Botafogo resolveu devolver para o governo do estado do Rio de Janeiro o seu antigo campo. Assim, o governador do estado, Sérgio Cabral, decidiu entregar a prefeitura de Niterói à administração do complexo esportivo, que fica no bairro de Santa Rosa, no município de Niterói. Contudo, o prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, não gostou muito do presente. O prefeito argumentou que o município não pode arcar com o alto custo de revitalização do complexo, que para ele já está obsoleto e decadente, amigos da mesa. Obsoleto e decadente porque ele quer. É. Poderia revitalizar, poderia fazer de lá um lugar interessante. Aliás, porque ele que está assumido, né? Exatamente. Não quer, né? E outra coisa, esporte não é só competitividade, não é só quebra de recorde. Exatamente. Tem que aproveitar o esporte para o lado de lazer, para o lado de educacional. Social. Social. Lógico. Tem que ter uma estrutura boa para a população mais carente. O Caio Martins é uma boa opção, não só para a população mais carente, como para até pessoas que vivem ali nos arredores dos bairros de Caraí, Santa Rosa, né? Que querem praticar esportes como natação, como vôlei, né? Isso. O Caio Martins tem uma boa estrutura para isso, né? E o Jorge Roberto Silveira, que faz muito pouco por Niterói, né? Ainda quer acabar com isso? Peraí, né? Vote o Fernando Diniz na cabeça. Não só adendo aqui o Fernando Diniz, vou complementar o que ele disse. Para quem acha que não é só o estádio, o ex-estadio do Botafogo, Caio Martins, não é só. É um complexo parecido com o Maracanã. Exatamente. Mas tem um parque aquático, né? Com uma piscina olímpica. E também um ginásio, onde acontecem, eventualmente, shows de grandes artistas. Se não me engano, o último foi, no Dia do Trabalhador, o Lu Santos. Ele tocou no ginásio Caio Martins, no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E, além de shows de grandes artistas, aconteceu, por exemplo, já há alguns anos, finais. Aconteceram aos finais de vôlei, do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino, Superliga, né? De Vôlei Feminino, Rio de Janeiro e Osasco. Está um pouco desinformado, porque ser obsoleto com esses eventos que nós já falamos, é falta de informação, né? Exatamente. A assessoria de imprensa dele está, eu quero, não conheço, eu quero, mas está faltando informação para o Jorge Roberto. Aliás, a assessoria de imprensa dele, por favor, se estiver ouvindo, falar com a gente também. Lógico, retorne. Tem direito de resposta, fica à vontade para dizer, porque realmente esse assunto do Caio Martins, eu acho que vale a pena continuar com ele e investir nesse grande lugar. Vale a pena a gente ter uma discussão mais ampla sobre esse assunto, porque é uma coisa que vale um benefício para a população, então vale a pena a gente ter uma discussão mais ampla exatamente por causa disso. E agora a nossa discussão vai para a redenção. Gostei da palavra que o Vinícius usou. a seleção brasileira desencantou com quatro gols. 4 a 2 em cima do Equador, primeiro lugar no grupo, poucos acreditavam, né? O Brasil começou a rodar no melhor, no pior terceiro, o segundo melhor terceiro colocado, né? Seria classificação em último lugar, podemos dizer assim, na Copa América. Entrando pela porta dos fundos, né? Isso, terminou o jogo na primeira posição do seu grupo e vai enfrentar o Paraguai, que na minha opinião, já quero trazer para a mesa, foi o adversário mais difícil na fase de grupos da seleção brasileira. Ah sim, eu até, assim, eu acho que a Venezuela também jogou, não jogou tão mal assim, mas eu acho que o Paraguai foi o que melhor jogou diante do Brasil. Olha, vou te falar com sinceridade, Flávio, eu não esperava um grupo tão equilibrado, não. A gente vê Brasil, Venezuela e Paraguai terminaram invictos. Exatamente. Isso aí eu acho uma coisa que não era de se esperar mesmo, não. Agora, pelo jogo... Lembrando o grupo da Inglaterra na Copa de 90, né? É verdade. Que foi o grupo dos empates, né? Só a Inglaterra venceu um jogo, né? É verdade. Agora, eu acho que essa vitória, ela não se deve avaliar se é uma vitória convincente, se vai engrenar, se esse é o Brasil de verdade. O que importa é que alguns jogadores que estavam pressionados, a gente vê o Ganso foi muito cobrado, o Neymar foi muito cobrado, porque ficava driblando demais, porque caía muito. O Alexandre Pato, ah, porque ele não é centroavante. Eles voltaram a mostrar um serviço, o serviço todo que eles podem prestar para a seleção brasileira. Olha, eu tô vendo um Brasil muito envolvente. Uhum. Agora, tá oscilando muito. Isso, o mano tem que tomar cuidado. Exatamente. O problema é a defesa, né? A defesa que tá perigando demais, né? Falhando muito. E olha, principalmente seu Thiago Silva. Thiago Silva falhou muito no jogo de ontem, né? O Lúcio, mal ao bem, ele teve que cobrir o Thiago Silva a algumas vezes, em algumas oportunidades. Não foi só falha não. Thiago Silva, durante a partida, ele deu um carrinho perigosíssimo dentro da área. Exatamente. E assim, por sorte foi na bola. Eu acho que por sorte, porque aquele carrinho dele, ele foi pra, assim, se acertasse a perna do jogador, do jogador equatoriano, não seria surpreendente não. Bom, e de repente ia ser mais do que expulso, né? Poderia ser banido da Copa América, né? Poderia. Aparecido com o Leonardo na Copa de 94, que foi expulso, mas não pôde retornar ao elenco da seleção brasileira, por causa daquela agressão ao jogador norte-americano. Exatamente. A gente falou aqui, já, do Júlio César, né? No destaque, né? Porque o Júlio César foi o mais evidente, né? Mas o Thiago Silva também falhou e ajudou um pouquinho, né, nos gols, assim, nos gols não, mas na criação de jogadas do Equador, né? É, o Júlio César é porque não tem ninguém, não tem um Lúcio que pode ajudar, né? Não tem um outro jogador que pode salvar a pátria. O Júlio César, ele é o último. Exatamente. É aquela coisa, falhou no jogo que podia falhar. Claro que se o Brasil perdesse... Ainda bem, né? Mas o ataque estava calibrado, né? As bolas entraram, então, as falhas do César que aconteceram são reais, são verdadeiras. E aconteceu, aconteceu na Copa... Ele mesmo sabe. Na Copa do Mundo também aconteceu, aquela... Também com a ajuda do Felipe Melo. Enfim, ele falhou mesmo. Claro que ele tem crédito, ele já salvou muitas bolas. É, o próprio Mano falou isso. Isso, bolas impossíveis, defesas difíceis, saqueimar roupa. Ele também passa, já passa muita segurança. A seleção brasileira, apesar dessas falhas. Agora, eu quero botar uma observação, que não jogou, os 90 minutos não teve um jogo brilhante, foi um jogo mais tático, mas o primeiro gol nasceu de um lançamento do André Santos, hein? É, do cruzamento. Aliás, o André Santos começou o jogo meio oscilante, mas depois ele melhorou bastante. Aliás, o Brasil foi uma oscilação total. O ataque fazia gols, a zaga desfazia. É, exatamente. A gente tá falando aqui muito do Júlio César, que o Júlio César falhou e tal, mas a bola não precisava ter chegado com tanta frequência, não. É, principalmente no finalzinho do primeiro tempo, né? Agora... Deu uma pressão grande. É, aliás, ainda... Foi um bombardeio, né? De chutes a gol. Foi. Aliás, ainda bem que o Brasil segurou o empate no primeiro tempo, hein? Do jeito que tava, o pessoal ficou muito abalado com o gol. É, verdade. Eu não sei se foi o estigma do Júlio César falhando, lembraram da Copa do Mundo de 2010 contra a Holanda. Possivelmente foi isso mesmo. Ou o receio também, contra o Paraguai, a gente abriu o placar, depois deixou eles fazerem dois gols. Também pode ser. Não sei o que aconteceu. Mas quanto ao Júlio César, a gente teve uma polêmica ontem, que eu vou botar aqui, com relação a ele, que soltaram no Sport TV ontem. O jornalista André Rizek, do Sport TV, disse, Vitor era o goleiro do início da era Mano Menezes e o Júlio vem tendo falhas capitais. Está me impressionando o número de falhas dele, que não são só pela seleção. teve na Copa e na Liga dos Campeões, pela Inter de Milão, e esse critério de falha, de estar jogando mal, foi utilizado com o Daniel Alves, que foi sacado da equipe. É, mas espera aí, o Vitor não vem tendo falhas pelo Grêmio, não? Uma atrás da outra. Então, pois é. Eu concordo. Agora com o Renan... Mas espera aí, então, se o critério é falhas, então o Felipe tem que ser convocado para a seleção. É, exatamente. Entendeu? O Felipe, o Fernando Prats também. Exatamente. Exatamente. Jefferson, que é o terceiro goleiro. O Jefferson também. O Jefferson tem que ser usado como titular. E o Renato Maurício Prado foi além, endossou o que o André Rizek afirmou, disse que não tem dessa de dar segunda chance para goleiro, não. O goleiro está jogando mal? Saca! Ele acha que não tem dessa de ficar dando mais chances para goleiro, não. Ah, mas, olha só, eu já penso exatamente o contrário. Eu acho que o Júlio César, como a gente falou aqui, ele tem muito crédito. O Júlio César, ele ajudou muito o Brasil a se classificar para a Copa do Mundo, né, de 2010, entendeu? E ajudou muito o Brasil na própria Copa do Mundo. O Brasil, na Copa do Mundo, só chegou muito às quartas de final por causa dele também, né? E, poxa, eu acho que é um erro muito grande você dizer que o Júlio César não pode mais ser titular na seleção. É verdade. Não, mas até poderia se o Vitor estivesse brilhando, coisa que não está. É verdade, verdade. Ele falhou uma atrás da outra, eu acho que em estaduais ele estava... Trocar seis por meia dúzia? Não, eu não acho não. O Vitor falhou também na seleção brasileira, isso aí também seria o critério. Não, e até parece que o Vitor não ficou provocando os jogadores do Internacional na cobrança de pênaltis, né? Até parece que isso não aconteceu, né? É verdade. Tem que lembrar também que os outros também erram, todos são passíveis. Lógico, lógico, todos eles. Se você for ficar atirando o jogador porque errou, olha, o Brasil vai ter que chamar a gente de fora pra gente jogar. É verdade. Pessoal que foi eliminado aí, o Equador foi eliminado, ó, entra aí. Entra aí pra compor o elenco. A Bolívia também, né? Bolívia, Equador, Costa Rica. É. Vamos fazer o bate-pronto aqui. Fernando Diniz, melhor e pior da seleção brasileira. Olha só, o melhor eu vou dar um adgerson aqui. Vou... Alexandre Júnior. O Neymar não é Neymar Júnior? Ah, faz sentido. Então, Alexandre Júnior, Alexandre Pato e Neymar. Ney Pato. Ney Pato, pode ser também. Os dois autores dos gols também. Erro. Na teoria, porque eu acho que um gol foi 50% do Robinho. É, eu acho que um gol foi... o toque final foi do Robinho, mas eu acho que independentemente disso, o Neymar jogou muito bem. Olha, pra mim o melhor do Brasil foi o Maicon. Era isso que eu ia falar. Tava sensacional a atuação dele. Com uma menção honrosa ao Maicon. O Maicon fez uma grande partida. Olha, o Brasil foi outro com ele. Por que que botaram ele tanto tempo no banco de reservas? Que vitalidade física, né? Exatamente. Que explosão. Vai e volta, vai e volta, cobrindo a marcação, indo pra... É, vou dar um adendo aqui no Vinícius, vou dar uma... Ele não... não acertou muito os cruzamentos. Claro. O André Santini na primeira já acertou, o Brasil fez o gol. Não acertou muito. Ou ele jogava muito... na maioria das vezes, cruzando muito rasteiro, né? Muito curto. Mas com uma vontade... Não, isso é... Impressionante. Muito superior do Daniel Alves. Não, e... Muito superior. E também o Equador não conseguiu se criar ali pelo lado esquerdo, né? De ataque, né? Então, só isso daí já é um grande ganho que o Brasil teve, né? Flávio de Sá, o melhor do Brasil pra você. Olha, eu acho que eu vou no... Vou caminhar com o Fernando Ney Pato, né? Vou colocar o Ney Pato. O Ganso também deu um passe interessante. Então, acho que não tem como fugir dessas escolhas aí. Se for escolher... Eu acho que vamos fazer uma média? Vou botar um só. Alexandre Pato, pra mim, foi o nome do jogo, porque ele teve outras chances também, que ele poderia ter feito até mais gols. Alexandre Pato, pra mim, foi o camisa 9 da seleção brasileira. Ele tá aprendendo a ser centravante. Ele foi tão criticado. Ah, o Pato não é centravante, o Pato não é centravante. Ele foi e mostrou nessa partida. Criticado, inclusive, por você, né? Nossa Senhora! Eu fui... Eu achincalei o Pato. Falei, ele não é centravante, ele não é centravante aqui. Obrigado, Alexandre Pato, por ter queimado minha língua. Ainda bem, né? É, porque a gente quer mais é que os jogadores queimem. E eu pensava que depois daquele gol salvador do Fred, o Fred teria uma chance como titular. Eu também. Eu fiquei impressionado, o Mano deixou ele no banco e só botou eles 40 minutos do segundo tempo. E mesmo assim, quase que ele faz um gol, né? Foi, foi mesmo. Agora, eu acho que seria... O Mano tá tentando não ser tão injusto. Você viu, o Daniel Alves jogou mal duas partidas, foi barrado. É. Ele dá uma segunda chance. Agora, gente, o pior em campo da Seleção Brasileira. Olha, da Seleção Brasileira... Olha, eu vou... Eu não vou ficar com o Thiago Silva, só porque teve o Júlio César, né? O Júlio César falhou em dois gols, né? Eu vou fazer o contrário. O Júlio César, ele... Eu vou isentar, porque eu acho que a zaga... Não tinha do iceberg, o Júlio César? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá certo, ele falhou, só que é aquela coisa. Não tem ninguém pra ajudar. O Thiago Silva, eu tô achando irreconhecível a atuação dele. Não, eu concordo com você. Eu faço uma menção nada honrosa ao Thiago Silva. Mas eu fico com o Júlio César. Claro que o Júlio César foi capital. Ele falhou em dois gols, assim, às vezes até em lances... Ele caiu tarde nos chutes do Caicedo, né? Casa Grande. Aliás, o próprio nome do Caicedo já é um conselho, né? Caicedo. Caicedo, que o chute dele é venenoso. Agora, eu achei o Thiago Silva decepcionante. Parece que ele tá batendo cabeça. Eu não sei se ele tava muito acostumado a jogar junto com o Davi Luiz. Mas ele ainda tá com uma dificuldade pra jogar junto com o Lúcio. Que tá de assustar. Não sei se ele tá assombrado também pela presença do Lúcio. O Lúcio impõe... Talvez o Thiago Silva tivesse mais acostumado a ser o jogador pra ser xerifão. Aí agora... Tá meio difícil. Na verdade, se completam. Porque o Lúcio é mais raça e menos técnica. O Thiago Silva é mais técnica e... Entre aspas, menos raça. E menos dedicação, né? Não, mas a questão de ser um mais técnico, que é o Thiago Silva, que pode até ser um cabeça diária. É um jogador que sabe sair jogando. Tem uma técnica grande. E o Lúcio, uma potência física, uma colocação e uma vitalidade, mesmo com a qualidade dele. Ele tem um suporte físico muito grande. Tá queimando minha língua também, que eu já critiquei tanto na segunda-feira. É, verdade. Mas ele realmente, ontem, acho que a presença dele... Eu acho que a presença dele como... Pro grupo, é sensacional. Aquele... Aquela briga que ele fez, aquele... Aquela declaração que ele deu. A declaração dele foi ótima. Importantíssima. Chamou muito. Eu acho que fez diferença nesse jogo. Tá certo. A seleção equatoriana... Não é uma seleção de grande destaque. Mas eu acho que esse jogo com ela, por mais que o Brasil tenha passado sufoco e tenha oscilado entre primeiro do grupo e segundo, melhor, terceiro colocado, fazendo continha. Eu acho que foi um jogo que é pra dar maturidade ao Brasil. Lógico, lógico. E eu acho que a maturidade veio muito da declaração do Lúcio. Do Lúcio. Com certeza. Eu vou votar também, junto com o Vinícius Faustini, em relação ao Thiago Silva. E já quero botar uma pergunta pra mesa. O Daniel Alves jogou duas partidas falhando, foi sacado. O Thiago Silva falhou também contra o Paraguai. Já são duas partidas que o Thiago Silva tá falhando. E também a primeira, contra a Venezuela, também chegou a ter falhas. Mas contra o Paraguai. Duas partidas ruins. Davi Luiz e Lúcio. Eu gosto do Davi Luiz. Eu também. Eu até achei um pouco injusto barrarem ele. Por mais que o Thiago Silva tivesse vindo numa fase excelente. Eu acho que o Davi Luiz merece uma vaguinha aí. Eu acho. Eu acho o seguinte. Que o Thiago Silva falhou num jogo em que teve um empate. Mas falhou num jogo que o Brasil venceu. Eu acho que o Mano, de repente, vai dar uma chance ainda pra ele. Mas é aquela tal história, né? Não sei. Não sei se o Mano vai repetir essa tática. É, do lado do... E pra você? Eu é que puxei. De repente, dá pra gente experimentar Davi Luiz e Lúcio. O Thiago Silva merece um banquinho. Merece um banquinho. Não, não é que não dê pra experimentar. Pra mim dá, porque eu tô... E no jogo, eu não sei se os amigos repararam da mesa, parece que o Mano Menezes foi conversar com o Lucas Leiva. Foi chamado... Que tava mais próximo a ele, pra lhe dar uma instrução ao Thiago Silva. O Thiago Silva não gostou, bateu a mão na estraga. Isso. Não gostou. Depois do segundo gol. Isso aí pode ser diferencial pro Mano. Chamar atenção. Peraí, não aceita uma crítica? Isso aí pode ser o sinal de barração pro Thiago Silva. É, do lado do Equador, além do atacante Caicedo, que fez os dois gols e levou sempre perigo, né, pra zaga brasileira, é também o destaque do jogador Mendes, que até jogou aqui no Brasil, jogou no Atlético Mineiro, mas não se adaptou e agora tá continuando fazendo perigo. É, teve... Torcida do Fluminense lembra muito bem dele. É, bem mal, né? Mas assim, lembra pior ainda do... Como é que é o nome dele, rapaz? Aquele que joga no Atlético Paranaense? Guerron. Jogou. O quê? Guerron. Lembra pior ainda do Guerron, né? Mas o Mendes realmente jogou bem. Jogou bem, sim. Então, foi um grupo onde tinham quatro seleções, mesmo o Equador sendo eliminado, quarta colocada, não ficou se retrancando, não fez um futebol violento. O Equador jogou pra cima do Brasil também. Exatamente. Conseguiu fazer dois gols, apesar das falhas do Júlio César. O Equador jogou, sim, os jogos, desfrutou o grupo e poderia ter uma sorte melhor, mas alguém teria que ficar de fora. É, no início até, eles foram pra cima do Brasil, marcando saída de bola. Isso. Não foi aquele ferrolho que a gente viu, por exemplo, com a Venezuela. Foi um pouquinho mais de ferrolho. Eu acho que o Equador até tentou jogar mais de igual pra igual. É, até porque eles precisavam, né? Precisavam vencer o jogo. Exatamente. Mas não acabaram tomando de 4 a 2, né? É. Aliás, na verdade, a gente tá vendo uma Copa América bem menos violenta do que a tradição, indica, né? É, tradição sul-americana. É. Entendeu? Porque você vê, você vê uma Argentina que não tem um time violento, você vê um Uruguai que não tem um time violento. Essa é a grande novidade, Uruguai. É, Uruguai. É, principalmente essa. Não, principalmente também a Argentina, né? A Argentina, lá nos anos 80, tinha times violentos, né? É verdade. Aí você vê um Uruguai também que não tem um time violento. Aí você vê um Chile também que, de vez em quando até tem confrontos, né? Mais violentos. Mas também a base dele não é um time violento. Entendeu? Então, quer dizer, uma Copa América com menos violência. O que, aliás, o torcedor que gosta do bom futebol agradece, né? Mas vocês não acham que tá meio nivelada por baixo em termos de qualidade essa Copa América também? Por enquanto, sim. É, vamos esperar agora. A última rodada já melhorou. Evoluiu muito. Porque aquilo nós batemos na tecla, o Fernando até bateu mais em relação a treinamento. Em relação a... Exatamente. As seleções treinarem, as seleções prepararem jogadas, prepararem esquema tático e ter tempo, né? Pra ficar junto. Acho que faltou isso no início. Faltou isso no início. Mas agora, daqui pra frente, é quarto de final. Pode mostrar um novo panorama com futebol de qualidade. Esse último jogo, né? Nós falamos aqui. O jogo da Venezuela contra o Paraguai foi um jogo de uma qualidade já bem melhor. Com certeza. O Brasil, aliás, tá claramente. É uma seleção em formação. Acho que uma situação como essa, um jogo difícil, um jogo delicado, como esse, que foi o Brasil-Equador, eu acho que ajuda a consolidar o trabalho. Lógico, lógico. Com certeza. Até porque dá maturidade pros garotos, entendeu? Faz com que eles se sintam melhores psicologicamente até, né? Porque, poxa, já mostrei um bom futebol num jogo, posso mostrar num outro jogo. Entendeu? E até porque eu creio que o Mano não vai cometer o mesmo erro do jogo de domingo passado, sábado, aliás, passado, no jogo contra o Paraguai, agora, no jogo desse domingo. Que é escalar o Daniel Alves pela lateral direita. Ah, sim. Entendeu? E pro Stigarribia se criar de novo, né? É verdade. E agora, outra coisa. O Mano colocou o Rabinho, o Rabinho, eu achei até que ele não jogou tão mal dessa vez, não. Pois é, ele não teve sorte, né? Aquele gol... Anulado, mal anulado, por sinal. Mal anulado. Aliás, se vocês me pedissem pra citar o pior do jogo, eu citaria o Bandeirinha, né? Porque, realmente, tá de brincadeira esse Bandeirinha, né? Ele prejudicou o Equador no primeiro tempo também. Foi uma de cada lado. Foi, foi. Foi uma de cada lado. Ele prejudicou um lance de perigo do Equador e anulou o gol brasileiro. O Rabinho não teve sorte, mas aquela questão, né? Ele tá... Chega a destuar, né? No trio de ataque. No trio de ataque, a cabeça pensante, que é o ganso. Ele tá ali e não é um nem outro, né? Eu acho que o Rabinho perdeu um pouco da identidade. Ele perdeu aquela coisa daqueles dribles, daquele jogador moleque. Ele ficou um cara mais contido. E também não é armador. Não tem a visão de armar, de botar um passe, dar um passe como no atacante, né? Então, ele não é mais nada. Olha que coisa, né? Ele não é nenhuma coisa nem outra. E o pior, o ganso tá tudo nas costas dele. Então. Exatamente, por quê? Porque o ganso é o único armador do time, né? Porque o time joga com três na frente e dois volantes. Aliás, ainda bem que aquela mexida horrível do mano, quando sacou o ganso e botou o Elias, não foi no intervalo. Porque senão, eu acho que o Brasil ia tomar um sufoco. Ah, lógico, lógico. Mas o mano não podia fazer isso no intervalo, porque o jogo tava um a um. É verdade. Vamos agora avançar a Copa América, falando dos resultados da Copa América. E também depois, fazendo um panorama das quartas de final. Agora, a próxima fase do torneio. Bom, começando no Grupo A. Em primeiro ficou a Colômbia. No domingo tinha vencido por 2x0 a Bolívia. A gente falou isso no programa de segunda-feira. E a Argentina se classificou na segunda colocação. Venceu por 3x0 a Costa Rica. No Grupo C... A Argentina que passou por um certo sufoco, né? Até conseguir fazer o primeiro gol. Dois gols. Foram dois gols do Cunaguero, né? O gênero do Maradona. Ele mesmo. Agora eu quero fazer uma observação aqui. Mande. A Costa Rica é bem inferior à seleção do Equador. Lógico, lógico. A gente desde a Costa Rica não se compara. Então, a Argentina ainda não convenceu mesmo. Tendo feito um futebol melhor. Mas foi um futebol contra... Vamos brincar. Ninguém é Costa Rica, né? Ninguém é Costa Rica sub-23. Exatamente. Olha, botaram de marcador um jogador que joga no futebol universitário. Quer dizer... O marcador do Messi, né? É, o marcador do Messi é a mesma coisa que você botar o ganso para ser marcado por um jogador da faculdade de Estácio de Sá. Ou da Cândido Mendes, ou da PUC, sei lá. Imagina. Ele vai acabar se criando lá. Exatamente. Então, não é parâmetro. O parâmetro vai ser agora contra o Uruguai. Esse sim vai ser o parâmetro. E, na minha opinião, o Uruguai é favorito. Eu quero botar... Até porque... Dentro, fora de casa, enfrentando a Argentina, o Uruguai, na minha opinião, é favorito. A eliminar a Argentina. É, no grupo C, o Uruguai se classificou, vencendo por 1x0 o México, também penou contra um time totalmente desfigurado da seleção mexicana. É, mas o México não é tão fraco quanto a Costa Rica. Tem mais nome, apesar de ser jogador de mais jovens. Exatamente. Ah, claro. E o outro resultado foi o Chile, vencendo por 1x0 também o Peru. E também sofreu uma beça até conseguir fazer esse gol. 46 minutos no segundo tempo. E gol contra. Gol contra, mas foi lá e fez, né? E gol contra. Nas quartas de final, a gente vai ter Colômbia e Peru, no sábado, às 4 horas da tarde. E Argentina e Uruguai, às 7h15 da noite. No domingo, às 4h da tarde, Brasil e Paraguai. E, às 7h15 da noite, Chile e Venezuela. O Paraguai foi o segundo melhor terceiro colocado na classificação da primeira fase. É, o Paraguai foi terceiro colocado, empatando todas, né? Impressionante. O Paraguai estava ganhando por 3x1 da Venezuela até os 44 do segundo tempo, né? É, exatamente. E aí foram empatar a partida. Foi, acho que, um dos jogos mais bonitos que eu já vi numa Copa América. É verdade. Uma catarse de emoções total no finalzinho, né? Tá certo. Vamos seguir agora com o recado final. Fala, Fernando Diniz. Bom, meu recado final tem a ver também com a Copa América, mas vai falar já de campeonato brasileiro. Olha, o CBF não tinha a menor necessidade de adiar 3 jogos da rodada desse final de semana pra quarta-feira, né? Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Corinthians. Botafogo e Corinthians e o Figueirense e Grêmio. Exatamente. Sendo que vão ter 3 jogos domingo às 6h30 da tarde, né? Poderiam ser remarcados esses jogos pra domingo ou pra sábado também. É, mas aí eu acho que são questões também de contrato de televisão e por aí vai. Sendo que esses jogos, a princípio, estão marcados para as 7h30 da noite, se o Brasil não passar pelo Paraguai, esses jogos vão ser remarcados para as 9h50 da noite. Absurdo. Olha que bagunça, minha gente. Olha que bagunça. Por que que não organizaram a tabela antes, sabendo que ia ter uma Copa América? Pois é. Vai entender. É, difícil, né? Difícil. Difícil mesmo. Fala, Vinícius. Bom, meu recado final é para o Mano Menezes. Vamos dar uns puxões de orelha, principalmente nos jogadores que estão querendo dividir o grupo, hein? É verdade, é verdade. O meu recado final vai para a Seleção Canarinho, que está aí indo para as quartas de final, podendo avançar e podendo ganhar mais uma Copa América. Estamos chegando nos hermanos, estamos chegando. Argentina e Uruguai, que tem mais títulos, o Brasil ainda tem um longo caminho para se igualar a esses dois gigantes do futebol. A Argentina, na minha opinião, vai se despedir nas quartas de final e o Brasil pode fazer uma final com o Uruguai. Essa é a minha opinião. Vingando o 95? Pois é, hein? Vingando o 95. Mas será que o Brasil não vai fazer a final com a Colômbia? Pode ser, hein? Estou achando que a Colômbia está vindo bem. Não sei, né? Mas, olha só, está mais para o Uruguai mesmo, sabia? Porque o que acontece? O ataque do Uruguai é muito bom e a defesa da Argentina é fraca, né? É verdade. Agora é para a gente não se apegar muito à superstição de que quando ganha a Copa América, não ganha a Copa do Mundo também. Eu vou falar isso, porque você imagina uma final Brasil-Uruguai e o Loco Abreu entrando no segundo tempo. Torcedor Botafoguense vai ficar dividido? Nada, vai torcer para o Uruguai. Sebastião, Loco Abreu. Botafoguense, se quiser me fazer uma correção no que eu acabei de falar, fica à vontade. Tá certo. Você pode mandar um e-mail para o programa 4 Linhas, o nosso debate bola. Rádio 4 Linhas, por extenso, o 4 é por extenso, rádio 4 Linhas, arroba hotmail.com, rádio 4 Linhas, arroba hotmail.com. Mande já o seu e-mail com a sua crítica, a sua sugestão, patrocine também, apoie o debate bola 4 Linhas. Faça como a única arioca, a formação de verdade, apoiando, patrocinando o debate bola 4 Linhas. Ponto final? Ponto final. Ponto final.